Para a calda vamos usar uma xícara de 200 ml de açúcar, 100 ml de água. Para o pudim vamos usar 3 ovos, 500 ml de leite, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de chocolate. Para o bolo de cenoura vamos usar 2 ovos, 1 xícara de óleo, 1 cenoura picada, 1 xícara de chá de 200 ml de açúcar, 1 xícara de chá de 200 ml de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó. Oi gente, hoje vamos fazer uma receita deliciosa, é um bolo de cenoura com pudim de chocolate, vamos lá? Primeiro vamos começar pela calda, nessa panela vamos adicionar 1 xícara de açúcar e vamos mexer. Caso você queira, você também pode fazer diretamente na forma de pudim. Coloquei o açúcar na panela e vamos mexer de vez em quando, até formar um caramelo bem bonito, bem douradinho. Pronto gente, esse é o ponto. Agora vamos adicionar a 1 xícara de água, ele vai endurecer de novo e logo em seguida ele vai ficar um caramelo maravilhoso. Ele endureceu, mas logo em seguida ele vai virar uma calda novamente. Bom, e a nossa calda ficou pronta. Agora que a nossa calda ficou pronta, vamos passar ela para a forma. Espalhe bem o caramelo por toda a forma. E reserve. Bom gente, o nosso segundo passo é o nosso pudim de chocolate. É super simples e bem rapidinho, vamos lá? No liquidificador vamos adicionar os 3 ovos. Os 500 ml de leite. Uma xícara de chocolate. Caso vocês queiram, vocês também podem usar o achocolatado. O leite condensado. E vamos bater por 2 minutos. Vamos espalhar bem por toda a forma o caramelo. Agora vamos pegar a mistura do pudim e vamos colocar aqui nessa forma. E vamos deixar reservado. Bom gente, vamos para a nossa última etapa, o nosso bolo de cenoura. No liquidificador vamos acrescentar os 2 ovos. Meia xícara de óleo. Uma cenoura picada. Agora vamos bater no liquidificador por 2 minutos. Vamos passar para essa vasilha. Agora vamos adicionar o açúcar. A farinha de trigo. Cerigo, né? Uma pitada de sal. Vamos mexer bem. Agora vamos acrescentar o fermento em pó. E vamos mexer rapidinho só para misturar o fermento. E a nossa massa ficou assim. Agora para finalizar, vamos acrescentar a massa do bolo junto com a massa do pudim. Não precisa espalhar, não. Ela vai se ajeitando sozinha. Pode confiar que vai dar super certo. E o nosso bolo pudim ficou pronto para ir ao forno. A parte mais brilhosa por baixo. E a parte foca por cima. Agora vamos assar ele em banho-maria. A temperatura do forno a 180 graus por 1 hora. Depois de 1 hora, vamos ver como ficou o nosso bolo. Eu já dou um pouco no papel alumínio. Aqui está o nosso bolo, gente. Agora vamos esperar esfriar um pouco para depois desenformar. Com o bolo ainda morno, vamos pegar uma faca e vamos passar bem rente a forma. Com o bolo ainda morno. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti